Notícia do Norte de Equestria, Sua Alteza. Sim. Me pediram pra dizer simplesmente que ele voltou. Ache Candace e Shining Armor. Sim, Sua Alteza. Minha querida Twilight, tem que vir para Canterlot imediatamente. Minha querida Twilight, tem que vir para Canterlot imediatamente. Cadê as minhas pernas? O Império do Cristal partiu Preciso dos compêndios mágicos, volumes 1 a 36, onde estão? Cartões ilustrados, eu devia fazer cartões ilustrados Spike, você vai ter que me interrogar Sobre tudo, tudo que eu já aprendi Tudo Acho que tá bom de cartões Twilight, se acalma, é apenas um teste Apenas um teste? Apenas um teste? A Princesa Celeste quer que eu faça o exame Você fica aí tentando me acalmar Porque é apenas um teste? Ah, é Ela tá se saindo bem pelas circunstâncias Não mais! Tem certeza que não quer que eu vá também? Tenho A Princesa Candice e Shine in Armor já estão lá Os outros vão chegar em breve A mágica do Império é poderosa Não pode falhar de novo, Mirma Ela vai se sair bem na tarefa E quando isso acontecer, saberemos que ela está bem perto de estar pronta Confie em mim, irmãzinha Você queria me ver pra fazer um teste comigo? Eu trouxe as minhas pernas e bastante papel pra mostrar o meu trabalho Desculpa, desculpa! Esse é um tipo diferente de teste O Império do Cristal retornou O Império do Cristal? Ah, eu sinto muito Eu pensei ter estudado Eu acho que eu não tenho nada a respeito nos meus livros Você não poderia Poucos se lembram que ele existiu Até o meu conhecimento do Império é limitado Mas o que eu sei É que ele contém uma mágica poderosa Há mil anos O Rei Sombra Um unicórnio Cujo coração era negro como a noite Assumiu o Império do Cristal Um dia ele foi destronado Transformado em sombra e deportado para o gelo do Norte Ártico Mas não antes de conseguir lançar uma maldição contra o Império Uma maldição que fez com que o Império desaparecesse Se o Império está repleto de esperança e amor Isso se reflete em toda a equestria Mas se o ódio e o medo dominarem Por isso eu preciso da sua ajuda para achar um jeito de protegê-lo Você quer que eu ajude a proteger o Império todo? Foi como eu disse É um tipo diferente de teste Mas com certeza você será aprovada Por onde eu começo? Se juntando a Princesa Kendense ao Shining Armor no Império do Cristal O meu irmão está lá? Sim, está Os seus amigos de Ponyville vão te ajudar também Confio plenamente no seu sucesso E quando isso ocorrer Significa que estará pronta para passar ao próximo nível dos estudos Mas e se eu falhar? Não vai Mas e se eu... Não vai falhar Mas Twilight No fim, tem que ser você E só você pode ajudar a Princesa Kendense e o Shining Armor A fazer o que precisa ser feito para proteger o Império Está entendendo? Uhum Então vá Não temos tempo a perder Ah, Twilight Fui rápido Vou adivinhar Você tirou uma nota perfeita A menos B menos Ah, Twilight Você... Falhou? Me preparei para arrasar Pra em todo teste eu passar E vários truques sei fazer Mas pra isso eu não me preparei Eu levito e até vou além Matemática eu domino bem A raiz quadrada de 546 é 23.36666289109 Ela acertou! Em um quiz eu sempre acertei Mas pra isso eu não me preparei Tenho medo de falhar Não sei se vou Não sabe não Eu tenho habilidade De um puro coração Um coração Um coração Tive truques pra me gravar Dificuldades pra enfrentar Mas para isso 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 Preparada para o que Exatamente Twilight Twilight Você passou A gente vai comemorar Seu sucesso com a princesa celeste Não exatamente Nós vamos para o império do cristal Como é que é isso? E vocês riram de mim Por trazer tantos cachecóis Eu não disse nada Deixa eu ajeito Twilight Shining Armor Twilight Você conseguiu É melhor a gente ir Tem coisas aqui Que não queremos encarar Quando escurecer Que coisas? Digamos apenas Que o império Não é a única coisa Que retornou Alguma coisa Continua tentando entrar Achamos que é o rei unicórnio Que originalmente Amaldiçoou esse local Mas a princesa A princesa celeste Me mandou para cá Para dar um jeito De proteger o império Se o rei sombra Não consegue entrar Então aqui já deve Estar protegido Essa é uma das coisas Não é? Temos que ir para o império do cristal Agora Vamos, vamos Falta pouco Estão todos bem Estamos Vamos Ah não Shining Armor O seu chifre Maravita com o mar É lindo Simplesmente lindo Simplesmente lindo Simplesmente Não tenho palavras Ficou certa Ficou certa, Herdy Viemos ajudar a Twilight E não ficou olhando Para o cenário Eu não vejo Grande coisa aí Para mim Está parecendo Mais um castelo velho Um castelo velho? Você ficou pirada? Olha só que mar Que engraçado Cadence Raio de sol Raio de sol Acorda a joelhinha Baixe as patinhas E dá uma chagolhadinha Num dia desses Temos que nos reunir Mas só quando o destino De Equestria Não estiver em jogo Você está bem? A Cadence Está conseguindo usar Sua mágica Para espalhar amor e luz Parece que isso Está nos protegendo Mas ela não tem dormido E mal come Eu quero ajudá-la Mas meu feitiço De proteção É combatido Pelo Rei Sombra Calma, Shining Armor Eu estou bem Ela não está bem Não pode continuar Assim para sempre E se a mágica dela falhar Você viu O que tem lá fora Nos esperando Por isso estamos aqui Todos nós estamos aqui Bom, com a Cadence Se esforçando ao máximo Para manter seu feitiço E eu tentando ficar de olho Nos sinais de problema No Ártico Não conseguimos muito A informação dos pôneis De cristal Pôneis de cristal? Existem pôneis de cristal? Continua, por favor Queremos acreditar Que um deles saiba Como podemos proteger o Império Sem precisar usar A mágica da Cadence Com uma pesquisa Deve ser parte do meu teste Juntar informações Dos pôneis de cristal E entregar para você Isso vai ser tão legal Eu adoro fazer pesquisas Tá E quem não gosta Como? Vou adivinhar É o Spike? Não, a Pluttershy A Harriet? Não se preocupe, irmão mais velha Eu sou muito boa Nesse tipo de coisa Tem certeza? Certeza absoluta? Me desculpe Eu queria poder ajudar Mas eu não me lembro de nada De antes do Rei Sombra Subir ao poder Eu não quero me lembrar De nada Da época em que ele nos governava O Feitiço do Rei Sombra Deve impedir Que sua pelagem seja De cristal Será que realmente Já se passaram mil anos? Sim Nossa, eu tenho a sensação De que foi ontem Se lembrar de alguma coisa Por menor que seja Claro Bom, foi um fiasco total Será que os outros Estão com mais sorte? Um jeito de proteger o Império Você sabe sobre isso ou não? Eu queria poder ajudar De verdade Você deve saber alguma coisa sobre isso Mas, não Eu não tenho nenhuma informação Com licença, por favor Oi Eu queria saber Tudo bem Vocês parecem muito ocupados Hora de pegar as informações Parece que está faltando alguma coisa De fato Parece tudo igual Mas, a sensação não é de igual Por que não é? Ah, um espião Um espião? Como é que eles sabiam? Devem ter visto meus óculos de visão noturna Uh, de garofinha noturna E ao chacoalhar a crime Simplesmente cria um arco-íris maravilhoso Isso não seria magnífico? Tão brilhante Ai, eu não consegui nada até agora Ai, eu também não Meu disfarce foi descoberto Repito Meu disfarce foi descoberto Tudo bem Desculpa, Twilight Parece que esses pôneis de cristal Estão com uma amnésia coletiva A única coisa que consegui tirar deles Foi um negócio de biblioteca Ah, uma biblioteca? Por que você não disse isso antes? Eu não disse não? Ah, é simplesmente Nem mesmo sei o quê Não há palavras Posso ser útil? Sim, estamos procurando um livro Temos uma porção deles De fato Com toda certeza Estamos procurando um livro de história Alguma coisa sobre como o Império se protegeu dos perigos em épocas passadas Ah, é claro História História Ah, isso E onde fica exatamente? Eu não consigo me lembrar Eu nem sei se eu trabalho aqui de verdade Vamos dar uma olhada por aí Com certeza vamos achar por conta própria Me avisem se acharem alguma coisa Ah, eu gostei dela Ah, mas alguém está achando que é uma causa perdida? Não, não, não Não, não Sim História do Império de Cristal Espero que tenha as respostas que precisamos Uma quermesse de cristal Segundo esse livro, foi instituída pela primeira rainha E se tornou a tradição mais importante A quermesse ocorria uma vez por ano Para renovar o espírito de amor e unidade no Império E protegê-lo dos males Eu e minhas amigas podemos montar uma O livro tem todas as informações É, parece muito promissor Vamos começar agora mesmo Vamos, Spike Temos que montar uma quermesse de cristal Aham Aham Esses pôneis a enxergar Que eles poderão ser salvos com sua história Eu vi que gostam de duelos E a bandeira em vários tons Tocinhos cristalinos Tinha ovelhinhas de estimação Nós podemos ajudar Nós podemos ajudar esses pôneis a enxergar Eles poderão ser salvos com sua história Ficou incrível Ficou incrível Eu não sei como eu teria feito isso sem vocês Uma checada final para garantir que tudo esteja em ordem E as festividades já podem começar Para que serve isso? A última página do livro fala sobre um coração de cristal como centro da quermesse Então usei a minha mágica para cortar isso de um bloco de cristal Olha que highlight Acho que a quermesse está pronta para funcionar Atenção, atenção Foi mal Atenção, atenção A princesa Candace e o príncipe Shining Armor Convidam todos cordialmente a participar da quermesse de cristal Vamos entrando, pessoal Tem comida e bebida para lá Jogos e artesanatos ali E o coração de cristal atrás perto da princesa Espera aí, eu ouvi direito? Foi isso mesmo que ela disse? Coração de cristal? É o maior sucesso, não é? Eles já devem estar sentindo muito amor e união Quer alguma coisa para comer? Do que você gosta? Torva do Império do Cristal? Ou uma espiga de milho cristal? Ai, o que deu nesses pôneis? Vendo tudo isso Nossa, parece que estou começando a me lembrar Lembrar de coisas antes do rei Eu também O coração de cristal! Será que eles têm mesmo isso? Mas é claro que temos Não existe quermesse de cristal Seu coração de cristal, não é? Claro que não A intenção da quermesse de cristal É levantar os espíritos dos pôneis Para que a luz deles forneça energia Para o coração de cristal De forma a proteger o Império Sim, eu trabalho na biblioteca Que negócio é esse de fornecer energia para o coração? Não acredito que o encontraram O rei Sombra disse que tinha escondido onde nunca o acharíamos Só espero ainda termos o poder após tantos anos Bolo de funil O que você... Acho que nós temos um problema Eu não sabia que se tratava de uma relíquia O livro não fala nada sobre os pôneis de cristal Fornecerem energia para o coração Está faltando uma página Como eu não percebi? Tudo bem, Twilight Twilight Continua Vai, eu poni Vai, eu poni Vai, eu poni Sempre Vai, eu poni E aí